O que está acontecendo hoje no Tableto do Tornado? Bom dia Carlos, com os espectadores. O Tableto do Tornado de fato tem sido um palco de comentários, de uma visibilidade, de propaganda. Mas o que acontece hoje é fruto de um esforço de um grupo de gigantes que pegou esse projeto totalmente abandonado e conseguiu colocar para produzir e ser referência no modelo de produção inovador que é o modelo de produção rovenda. Nós temos hoje uma área ainda muito pequena em relação ao potencial que a gente tem, mas essa área que é pequena ela já gera 500 empregos hoje só na produção de agricultura. Então é isso. Espera aí, quer dizer que, para frisar bem, hoje o Tableto do Tornado gera em média 500 empregos dia. E eles postam trabalhos constantemente com os 12 meses diretos. E na agricultura, em especial na agricultura irrigada, cada emprego direto gera um primeiro ou outro emprego e outras atividades. Isso explica parte do crescimento econômico que Parnaíba tem hoje, em várias atividades nesses países mais periféricos da cidade. E a economia vem crescendo também com uma parcela importante de contribuição do setor produtivo, em especial a agricultura. Quantas toneladas, o Camuscheque diria, acerola? É, a principal atividade que nós temos é acerola, mas nós temos várias outras atividades dentro do projeto. A acerola é porque nós temos um contrato de fornecimento com o principal, com a empresa que faz a vitamina C em pó, que é a Nutrilite, em uma empresa americana, e exporta isso, dois terços para a China e um terço para os Estados Unidos. E pena que essa industrialização é feita no nosso vizinho de estado do Ceará. Quantas toneladas dia? Em média, nós estamos colhendo 15 toneladas de acerola por dia. De 12 a 15 toneladas. Varia um pouco, mas é nessa parte. De 12 a 15 toneladas dia? É como se fosse um termião trocado por dia de acerola. Isso em dinheiro, dia, significa aproximadamente quanto que entra em Panaíba? É, em torno de 20 mil reais. 20 mil reais dia que entra aqui por cada remessa dessa? Só na produção de acerola. Isso sim, você multiplica por dentro da mamoteira aí, quase um milhão de reais. É, 600 mil reais por mês é o faturamento adivinho da produção. Eu falei um milhão, porque me disseram, ou me disse, um irrigante, que seria algo em torno de 28 mil. Então, na realidade, mais de meio milhão de reais. É, só com essa atividade acerola. Mas nós produzimos pouco, goiaba, caju, melancia, que ainda não está em escala. Feijão, que também, apesar de ser um produto básico, sem valor agregado, mas ele gera também muita receita e isso tudo gera riqueza. E uma riqueza, né, é um dinheiro novo, como se diz, é um dinheiro que oxigena a economia e vai se multiplicando por várias outras atividades. É, José Nio, é verdade que a perspectiva de produção, ela deve ser triplicada, duplicada, triplicada nos próximos anos? É, essa produção, ela está em torno de 70 hectares hoje, em plena produção. Nós temos aproximadamente mais de 50 hectares em início de produção e devemos chegar ao final do próximo ano com 230 hectares em plena produção. Isso vai dobrar, já no próximo ano, a nossa produção. E triplicar até o final de 2012, nós devemos, só com essa área que está projetada, né? E poderíamos estar com essa área 10 vezes maior, que hoje nós não temos problema de mercado. O nosso problema hoje é atender a demanda de mercado. Nós temos hoje quatro grandes empresas no Brasil que fazem vitamina C e podem acerola e todos os quatro demandam, querem comprar uma sacerdote, nós não temos como atender essa demanda. José Nio, na propaganda política, um irrigante teve duas participações. A participação positiva por irrigantes, e que me pareceu verdade, verdadeira, que é o que você está me dizendo, e que me pareceu também um irrigante, colocando de forma negativa a atenção do governo federal, do governo estadual em relação ao tabuletório. O que é que de fato prevalece? É, aquela gravação, digamos assim, com a mensagem mais negativa, ela foi feita em junho, inclusive o irrigante que é o Donizete, né? Estava um pouco chateado ainda com o processo de liberação de crédito, e colocou, digamos, na verdade a matéria não foi editada, né? E pegou-se a mesma parte da fábrica, da fábrica, e aí se colocou. Inclusive se veiculou sem a autorização dele. Aí, sem a autorização dele. Sem a autorização dele. Eu soube, inclusive, que ele está muito chateado com essa veiculação no programa eleitoral. É, seria bom que ele se manifestasse, mas ele colocou a perspectiva de entrar com uma ação, uma coisa do governo para reparar essa colocação. Porque foi como se tivesse uma gravação para estudantes, uma coisa desse jeito. Então, mesmo a visita de um grupo de pessoas para fazer a gravação e três meses depois veículo a ela. Ou seja, politiquice, politicagem. É, foi para se contrapor, né? A realidade que se tem hoje, né? Que nós temos... Essa realidade hoje, ela foi provocada após a vinda do ministro Ciro, com o presidente Lula, Parnaíba, juntamente com o governador Wellington Dias, esse impulso no tabuleiro? É, o governo federal, tanto, principalmente na gestão do ministro Ciro Gomes, ao identificar nos frentes indígenas do Nordeste as experiências exitosas, passou a apoiar de forma veemente, e nós fomos beneficiados com isso. E, sem dúvida nenhuma, que isso deu um impulso muito grande dentro do projeto, recuperando a estrutura que estava já partindo para o sucateamento, apoiando um recurso para o custeio, a questão da infraestrutura de casas de residência do Lula. Nós temos 19 casas construídas no projeto com recurso do governo do Estado e mais 53 em fase de conclusão, né?